Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Cosmo Tear, galera! No momento a gente se encontra num lugar meio precário, né, eu gostaria de ir para outras estrelas e tudo mais, aqui em cima só tem coisa de dificuldade muito alta, então não é uma boa ideia eu mexer com isso aqui. Pra lá, tem alguns setores que já vão ser mais difíceis, né, são de duas faixinhas, tem uns de três ali também, mas, ó, três, três, duas ali, ali tem mais alguns, né, uns de dois, de um, dá pra brincar um pouco mais nesse setor. Então eu tô pensando seriamente em vir pra cá, mas olha aqui, o custo é 121, é meio caro pra ir pra lá, né, esses combustíveis aqui, deixa eu mostrar pra você, ó o preço do bagulho, ó o preço do bagulho, né, então é caro. Me deram uma dica muito interessante de que se eu fizer mais drive de FTL, a gente pode viajar por menos combustível, então vamos fazer isso, cadê, onde eu colocaria? Eu vou colocar provisoriamente, porque eu acho que eu vou mudar a localização desses negócios, por enquanto aqui, gente, cá, vai, faz aí. E, pessoal, também tô pensando em pegar essa nave, e ou eu faço um xizinho pra trás, um pouco menor, talvez, e aí eu coloco umas turbinas, sei lá, uns bagulho de motor e tudo mais atrás, deixo ela uma nave pequena, ou uso isso aqui como a cabeça da nave, aí eu estico um negócio bem grande pra trás. Ainda não sei como que eu faria, talvez até faça, né, uns espinhos assim para os lados. Eu acho que dá pra fazer um negócio legal, só que seria muito colossal e eu não tenho grana pra isso. Inclusive, tamo indo lá caçar os caras, opa, justamente por isso. Outra coisa, pessoal, quanto maior e mais pesada a sua nave, mais combustível você vai gastar pra viajar. Aqui, ó, oitentão, oitentão dá pra fazer. Oitentão é de boa, galera, oitentão, a gente compra aqui, 4 mais 20. Então, 24 combustível, opa, vai lá, ok, e vamos dar o pulo. Lot FTL, só vai, prepara aí, a gente vai fazer uma grana lá. Ó lá, agora a gente tem vários carinhas aí, ó, turbinando o negócio. Bom, 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 vai trazendo, vai trazendo. Sem medo de ser feliz. Agora, boa, engage. Auto-saving, só vai. Beleza, pessoal, primeira vez aqui que a gente vai encarar alguns inimigos um pouco mais difíceis. Vamos lá pra cima do cara e vamos ver o que vai dar, né? Os caras estão trazendo aí bateria pra tudo quanto é canto, né? Deixa eu ver a velocidade dele. Tá legalzinho, tá dando umas viradinhas. Tem baterias ali, ó, os escudos sendo mantidas, belezinha. Então, eu espero que nossa configuração atual funcione bem o suficiente. Vinte e poucos quilômetros. Queria ter um radar um pouco melhor, né? Porque eu não tô vendo porcaria nenhuma aqui. Vem cá, tiozão. O que é você, Spartan? Uau! Uau! Dois bagun... Nossa! Canhões grandes, dois bagunas de escudo. Rapaz, eu tô com medo. Eu acho que esse cara aqui pode quebrar a gente. Deixa eu ver aqui. Quebra aquele canhãozão lá do capeta. Uau! Já tá atirando aqui. Mísseis, né? Tá atirando com tudo. Só vai. Boa, boa! Quebrou metade dele! Boa, boa! Mísseis pegaram num ponto ali. Muito, muito bom pra gente, cara. Muito mesmo. Tá faltando gente aqui com... Com balas. Cadê os caras pra botar porcaria das balas? Acho que tá faltando gente nesse negócio. Essa é a verdura. Essa é a verdura. Bom, eles estão colocando aí. Estão repondo. O que eu tomei de dano? Quase nada, velho. Que beleza! Que orgulho! Que orgulho! Bom, pessoal. Vou deixar eles carregando aqui as balas. 38k, né? Daria pra fazer algumas coisas, mas por enquanto não vou me inventar. A nave está indo muito bem. Obrigada. Obrigada a nave, né? Não eu. Porra. Vai zoar. Preciso de mais gente. Então eu vou botar aqui. Tira. Simetria. Bota esses caras aí. E não tem muito mais espaço. O que é isso aqui? Tri Raptor. Tem uns laserzinhos. Tá? Se eu quebrar isso aqui dele... Opa! Olha lá. Eu acho que ele vai fazer um estrago ali. Ele quebra fora, né? Ele arrebenta. Olha lá. Metade da nave foi pro saco. Outra metade é ali. Beleza. Já era. Não é uma nave muito bem estruturada. Só vai. Legal. Sucesso puro. Cadê os carinha aí? Os caras das baletas, pô. Bota essas baletas aí. A gente não pode ficar numa batalha muito longa, galera. A gente não tem capacidade de se manter aí por muito tempo atirando em algum inimigo, né? Infelizmente. Faltam um viciãozinho ali? Falta. Aí, beleza. Tá. Tá colocando aí as baterias. Tá. Espalhando aí por tudo quanto é canto. Botando as reservas. 52K. É uma bela grana. Tem aí um pouco mais de FTL-Fill. Inclusive, ele pode guardar com acento. Isso aqui é legal. Legal ter uma reserva um pouco maior. Mas vamos pegar esse cara. Tá chegando. O que que ele é? Canhões. Tá. Tem um canhão normal ali no meio. Só quebra ele que eu acho que a grande ameaça desse bicho aí vai sumir. Um pouco. Sucesso puro. Uau. Cara, esses mísseis aí são muito arregaçador, né, cara? Olha isso. Solta os mísseis que é sucesso. Sucesso. 16K. Vamos lá pegar mais outro. 68K, hein? Final disso aqui, pessoal. A gente vai poder fazer alguma coisa bem bacana. Inclusive, deixa eu ver quanto que eu tô meditando. Nada. Nada. Então, até aí, tá ótimo. Tomou, né? Perdeu um pouco de bateria nos escudos. Então, parece que os escudos estão funcionando muito bem. Tô gostando disso bastante. Deixa eu ver. Ali eu podia botar umas bunk beds. Deixa eu ver. Ó, Creel realmente tá meio pouco. Vou botar um bunk aqui. Um bunk ali. E deixa eu ver aqui. Também cabe. Aqui cabe. Onde couber, a gente tá botando umas, né, uns tripulantes dessas aí, tá? Olha como eles andam devagar, assim, corredorzinho ali no meio. Atrapalha pra caramba. Porque esse ca... Uau. Brawder. Ah. Brawder, Marauder. Você tem uns canhões gigantes? Eu não gosto muito deles. Então, eu vou atirar neles. Espero que você não se incomode muito. Pá. Se quebra aí. Ele, ó, ele atira nos meus bagulhos. Tem o dele. Tá batendo aqui nos escudos. Uau. Já? Ele quebrou o escudo. Mas ele não passou pra dar dano além dele. Muito, muito, muito bom. Valeu, galera. Vocês fizeram aí um excelente trabalho. 80k. Pessoal, eu poderia comprar também uma nave nova. Então, tem as navezinhas ali. Modelo Z e tudo mais. Também podia comprar as naves do jogo também. Por exemplo, Argonaut. Eu já juntei com esse cara. A gente pode pegar ele. Olha só, cara. O preço desses bagulhos. Mas tem uns negócios aqui muito grandes. Acho que isso aqui é tudo, pessoal. São inimigos que nós podemos encontrar no mapa. Ó, Jetsan. Gostei desse frisinho aqui. Tem aqui uns outros bonitinhos. Tal. Olha aqui, ó. Starhawk. Parece um negócio de Star Wars. Show, hein? Wingbat. Já lutamos contra muitos desses aqui. Muitos desses aqui. Mas, eu acho que eu vou guardar um pouco. E talvez eu faça mais uma nave e um pouco maior. É. Duas naves de tamanho médio. Acho que seria interessante de ver. Então, vamos lá. Para a próxima. Duas estrelinhas. Duas estrelinhas. Não é. Dois negocinhos. FTL Jump. Baratinho. 28 ali. Porque a gente tem turbinas. Turbinadas. E só vai. Gauge. Próxima localização. Vamos ver se a gente dá um pau a esses caras. E. Vamos lá. Aquele cara que está mais sozinho, né? Vamos pegar ele lá. Eu não sei porque às vezes ele desliga. Será que ele está tirando as baterias ali para ligar o FTL? Talvez. Talvez. A grana não está nada mal. Eu acho que vai dar para fazer coisas bem legais aqui no final. Coisas bem interessantes. Mas. Vamos juntar um pouco mais. Para fazer o negócio direito, né? De uma vez só. Meu amigo. Quem é você? Você é um fujão. Está chegando. Ah, tá. Achei que era a nave do cara. Ah. Tem dois bagulhos que desligam. Cara. Esse bicho aqui é só turbina e escudo. Ah. Ele atira de lado. Olha só. Sacana. Será que eu consigo atirar no escudo dele aqui de frente? A defesa dele é para o lado. Nossa. Quebrou tudo ali do lado. Beleza. Quebrou tudo mesmo. Tudo de tudo. Sucesso. Mil balas voando. Uau. 34k. Para destruir esse frango. Perfeito. Preparar. Cara, cara, cara. A gente vai fazer um negócio da hora, hein? Esse pau cobra uma nobisada de uma daquelas pontas. Aquelas da hora. No final do episódio, então, pessoal. Eu vou deixar aberto para vocês decidirem o que eu vou fazer. Se eu vou aumentar a minha nave, deixar ela mais bruta. Talvez botar um pouco mais para trás e começar a fazer uma nave grandona. Ou, se vocês querem fazer, né? Que eu compre uma segunda nave e veja aí se a gente pode andar com duas no espaço. O problema é que se uma acabar sendo destruída, eu vou perder dinheiro para caramba. Mas, é uma possibilidade. Sumo. É, esse cara aqui parece frango. Vai direto. Aníssimo, quero ver como que são os tiros chegando em mim. Apesar de que, né? Ele está tirando ali de boa. Pegou ali no canhãozinho. Mas o canhãozinho até que tem mais resistência. Ela está perfurando ali tudo. Alvo destruído. Só vai. Acho que só o dano do canhãozinho, né? Que foi dado. 250. Sucesso puro. Vamos para o próximo maluco. Peguei isso. Ah, aquele carinha. Certo. Já sabemos o que fazer, né? Só corta as asinhas dele. Vai tudo para o saco. Está quebrando. Quebrando. Quebra aí, criatura. Beleza. Quebrou ali. Quebra aqui também. Bom. Ele já está tudo ferrado, né? Só. Acho que ir direto ali. Pois. Inclusive, eu não uso armadura, né? Talvez eu devesse. Mas eu não gosto de gastar espaço com alguma coisa assim. Que não tem arma. E não tem população. Nossa, 10 mil. Dessa vez, eu tomei. Dessa vez, eu tomei. Tomei bastante. Quem é você? O outro desse maluco. Será que sim? Ele tem muita armadura no meio, né, galera? Mas vamos testar. Então. E vamos ver o dano dele que ele me dá, né? Porque enquanto... Está batendo nos escudos. Uau. É. O modelo dele engana, né? Parece que é mais negócio atirar ali nas estruturas dele. Mas talvez não seja. Talvez seja melhor ir direto. Não tomei dano, cara? Não tomei dano. Vai, atira nesse negócio, vai. Só para quebrar. Até os tripulantes ali. Vamos destruir eles. Regaça. Regaça, maluco aí. Ó, matou os tripulantes. Boa. Era isso que eu queria fazer. Eita, prelo. Eita, prelo. Olha os caras doidos. Bom. Regaçou eles, né? Pessoal, também, ó. Dá para você se movimentar. Escolhendo onde você vai e se você vai ficar de lado, de frente. Isso aqui. Se a gente fizesse mais de uma nave, então daria para fazer um esquema interessante com isso. Certo? Falando em fazer mais de uma nave. Então, vamos ver isso aqui. Espera aí. Isso aqui é o mapa. Construir naves, né? A gente pode pegar esses modelos aqui. E poderíamos, também, pegar alguns desses. Deixa eu ver. 157 mil. Tem algum aqui que seja interessante? Esse aqui é muito feio. Ó, esse é interessantinho. Dá para fazer uns upgrades e deixar ele uma nave maior, mais bruta. Esse aqui eu acho que é interessantinho. Talvez sejam os raios que ele soltam no meio. Na fragata de íons. É, esse aqui é meio grande, né? Esse aqui eu não gostei. Petrolship. Se eu não me engano, esse aqui é interessante também. Tenho certeza, mas eu acho que ele é interessante. Esse aqui, Reliable. 6, de tripulação? Sério? Muito esquisito. Mas, tá. Um candidato aí para a gente comprar. Teria o Slicerzinho aqui. O Esparta. Esse cara é grande, né? 126 mil. Ele tem um modelo parecido com o meu, né? Um pouco parecido ali. Deixa eu ver. Stalker. Esse aqui, talvez ele é meio... Quadradinho? Talvez não. Talvez não. O que mais que seria interessante? Cautzinha, essas coisas aqui, seria mais como base para fazer uma nave maior. Então, pessoal, deixa aí nos comentários se vocês têm preferência para que eu compre alguma daquelas outras naves. Ou se vocês querem que eu gaste essa grana aqui para deixar a minha mais bruta ainda. Beleza? Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!